Harold ou Budika? Qual comandante evolui a seguir? Vocês me viram protelando com esse dilema nas últimas semanas. Fiz teste da Budika, fiz teste do Harold, enfim, cheguei a uma conclusão. E nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 parâmetros que você pode utilizar na sua conta, que foi o que eu utilizei também na minha, pra poder decidir qual comandante você vai evoluir a seguir, ou se você evoluiu corretamente os comandantes até o momento. Mas pra isso eu peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative as notificações, porque a gente tá em época de KVK, e em época de KVK a gente abre live a qualquer momento, a qualquer hora, de madrugada, de dia, de noite, quando a guerra acontece a gente tá aí. Então você precisa estar com as notificações ativas pra nunca perder nada. Bora pro vídeo? Vocês viram nas últimas semanas eu aí divagando no dilema Budika e Harold. E por que que esse dilema aconteceu? E por que que isso acontece? Como é que eu faço pra decidir? Esse dilema aconteceu exatamente por conta do primeiro parâmetro que eu sempre utilizo antes de evoluir um comandante, que é ter esculturas pra maximizar esse comandante na hora ou pelo menos deixar ele usável antes de começar a evoluir. Por que que eu faço isso? Porque eu nunca evoluo. Por exemplo, nesse momento, eu tenho mais do que o suficiente pra maximizar um comandante. Um comandante lendário que você acabou de desbloquear precisa de 690 esculturas pra maximizar. Eu tenho mais do que isso no momento. Por que que eu protelo tanto assim pra evoluir um comandante? Porque a gente sabe que no Rise of Kingdoms tem saído comandantes novos e muito mais fortes a cada 2, 3 meses mais ou menos. Então, se eu começar a evoluir um comandante sem ter as esculturas pra eu deixar ele usável e logo a seguir sair um comandante melhor, há uma grande chance de eu simplesmente abandonar aquele comandante que eu tava fazendo antes e começar a evoluir esse novo que saiu agora, que é melhor. E daí, se eu não tiver já as esculturas pra deixar ele bem usável, até porque eu já usei metade delas no comandante anterior, o que vai acontecer é que vai sair um outro comandante que eu vou falar, nossa, maravilhoso esse. E daí você acaba pulando de comandante em comandante e não deixa nenhum bom e continua só apanhando no campo de batalha. Então, quando eu vou evoluir um comandante, eu gosto de ter as esculturas certas pra ele e já saber que eu tô na geração boa, uma geração nova de comandantes que eu vou conseguir utilizar por um bom tempo antes que saia um comandante melhor do que ele. Então, esse já foi um primeiro parâmetro. Só que, já nesse primeiro parâmetro, a gente já entrou no dilema, né? O Harold ou a Budika que acabou de sair? Qual que eu vou evoluir? Porque a Budika também deu excelentes resultados. E daí a gente vai pro nosso segundo parâmetro, que é com quem que eu vou aparear esse comandante novo que acabou de sair, né? A Budika saiu, o Harold saiu. Então, eu tenho com quem colocar esse comandante? É o meu segundo parâmetro. E pros dois comandantes, eu tinha uma resposta positiva. A Budika, eu poderia colocar tanto com o Ramses quanto com o Siong, que a gente fez testes e os dois saíram muito bem, principalmente com o Ramses. E o Harold eu poderia colocar tanto com o Alexandre, tanto quanto o Cepião, que os dois também deram resultados muito bons. Então, eu já tinha comandantes pra parearem com eles. Então, já é bom. Se você não tem comandante pra parear, então você tem que considerar já lá naquele primeiro parâmetro, que você tem que ter escultura suficiente pra maximizar dois comandantes. Então, nesses dois, já tinha resposta positiva, eu poderia fazer qualquer um deles. Então, vamos pro terceiro dilema. O terceiro parâmetro é, eu vou ter que fazer equipamentos novos pra esses comandantes. No caso da Budika, se eu fosse usar ela, eu teria que fazer novos equipamentos. Porque por mais que minha arquearia já tenha um set completo, né, como especialização, eu faria pelo menos uma espada nova e um peitoral novo. E eu tinha materiais pra fazer isso. Ainda tenho, né? Porque ainda não evolui. Então, eu tenho materiais suficientes pra fazer tanto o peitoral da arquearia quanto o arco. Então, eu teria que fazer dois equipamentos novos, mas eu tinha material pra isso, não era um problema nesse quesito. Eu só tinha que pensar nisso. Mas, isso não seria verdade, por exemplo, se eu tivesse na dúvida também em fazer o Trajano. Se eu fosse fazer o Trajano, que é uma sugestão que vocês sempre dão, que eu sei que é um comandante excelente, tenho amigos que tem. Mas, se eu fosse fazer o Trajano, eu teria que fazer um set completo de liderança pra poder levar ele pro campo de batalha, que não é algo que eu estou disposta a fazer nesse momento. Então, já é um comandante que eu excluo da minha lista, geralmente, porque não acho interessante pra minha conta, nesse momento, fazer um set de liderança pra poder evoluir. Então, é sim, um argumento muito válido e um parâmetro muito válido na hora que você vai escolher um comandante pra evoluir. E, nesses dois quesitos, e até o momento, tanto o Budica quanto o Harold estavam empatados. O Harold, eu já tinha um set completo, né, pra ele, que é o set que fica no Richard, que ficaria perfeito nele. E, pra Budica, eu teria material pra poder fazer equipamentos pra ela, se necessário. Agora, o quarto parâmetro é a versatilidade desse comandante, que combina bastante com aquele nosso primeiro parâmetro sobre as esculturas e sobre o tempo a ser esperado antes de você evoluir um comandante. Por quê? Porque eu sei que, início do ano que vem, vai sair um novo set de comandante de implantaria, e logo depois também sai um novo set de comandante e a questão é, esse comandante vai se tornar obsoleto ou tem grandes chances dele se tornar obsoleto quando sair o novo set de implantaria? Que é o caso, por exemplo, do Pakal. Pakal hoje é meta. E muita gente falou, ah, por que você não faz um Pakal Harold, por exemplo? O Pakal, eu acho ele um comandante sensacional. Mas as chances de sair um novo comandante e eu não conseguir parear ele com outra pessoa que não seja o Harold, é muito alta. É o mesmo caso, por exemplo, do Átila, que hoje é muito difícil você conseguir combinar um Átila com algo que não seja um Takeda. Então, a versatilidade do comandante, principalmente pra gente que é Low Spender, Free to Play, é muito importante na hora que você vai evoluir um comandante. Por quê? Quando sair uma nova geração de comandantes, eu consigo parear esse comandante com qualquer outra coisa ou esse comandante vai ficar lá no meu inventário esperando, né, só pode ser pareado com outro comandante ou um ou dois comandantes que eu preciso ter. E tanto o Harold quanto a Budika, a Budika também ela é bem versátil, ela tem habilidades muito versáteis pro campo de batalha, dá pra você colocar ela com qualquer comandante. E o Harold também, ele não é tão versátil quanto a Budika, ele perde um pouquinho nesse quesito, principalmente pelo fato de ele perder, aqui, dele perder bastante defesa e o secundário dele tem que compensar ou as tropas ao redor tem que compensar essa perda de defesa dele. Então, ele não é tão versátil, mas ele é sim um comandante versátil, dá pra você colocar ele com vários comandantes, no caso, dá pra colocar com o Pakal, dá pra colocar com o Alex, dá pra colocar com o Cipião e vários comandantes que eu já tenho ele com o Minamem. Então, essa questão da versatilidade também é algo muito importante quando você tá decidindo qual comandante você pretende evoluir a seguir. E os dois comandantes são versátil, a Budika era um pouquinho mais versátil do que o Harrod, mas pelo fato de eu já ter muitos comandantes de infantaria e os equipamentos e tudo mais, ele tava ganhando um pouquinho, mas ele perdia nesse outro lado, então eles estavam mais ou menos ali de pau a pau. Então, o quinto parâmetro foi o parâmetro de desempate entre os dois, que é, ele soluciona um problema que você tem? Você tem algum problema que você precisa solucionar no campo de batalha? E no caso, o meu problema no campo de batalha é um que eu jogo muito mal no campo de batalha e a segunda questão é que todos os meus comandantes eles são papel. O Guan é papel, o Isiong com o Ramses é papel, o Saladin com o William é papel, então assim, todos os meus comandantes eles derretem muito fácil no campo de batalha, nenhum deles aguenta um suarme por muito tempo, eu não tenho nenhum tanque pra poder jogar lá. O Harrod, por mais que ele tenha esse probleminha com relação à defesa dele, quando ele tá cercado ele consegue aguentar um pouquinho mais. E pra quem não joga muito bem no campo de batalha, pra quem não consegue avançar bem, não consegue recuar bem, é interessante você ter um comandante que aguenta um suarme bem pra você conseguir pegar um pouquinho mais de kill. Então, no meu caso, que não sou uma boa jogadora de open field, o Harrod supri um problema que a Budika não conseguiria suprir tão bem. A Budika, ela é mais tanque, por exemplo, do que o meu Ramses com o Isiong, se eu colocasse ela com o meu Ramses, ela seria um pouquinho mais tanque? Seria. mas ainda assim não supriria o meu problema que é o caso que o Harrod consegue suprir que é o do Suami. Então, nesse caso, por esse quinto requisito aí, que é como você joga no campo de batalha, você tem algum problema no campo de batalha que algum desses comandantes consegue suprir, por essa resposta eu acabei optando pelo Harrod na evolução dessa vez. E agora uma outra pergunta que eu sei que vocês vão fazer nos comentários nos próximos meses é o que você vai evoluir a seguir? Nada. Agora eu vou esperar o início do ano que vem quando vem a nova geração de infantaria para ver o que vai vir na nova geração de infantaria antes de evoluir algum comandante novo. A não ser que, por exemplo, no de liderança venha um comandante sensacional ou nos próximos gerações venha um comandante sensacional que combine muito bem com o que eu já tenho ou que supra, por exemplo, um problema que entra aí no quinto requisito, por exemplo, agora a gente está com um problema na guarnição da arca e aí o que eu evoluir vai conseguir suprir esse problema. Beleza. Agora, fora isso, o objetivo é esperar a próxima geração de infantaria antes de evoluir o novo comandante. Bom, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, para vocês aí na hora de escolher um comandante que vocês vão evoluir. Vocês consigam escolher baseado nesses parâmetros se vocês têm com quem pariar esse comandante, se vocês têm esculturas para evoluir esse comandante antes que chegue outro que enche os olhos de vocês e vocês parem esse comandante na metade e daí você fica aí com um monte de comandante no inventário sem conseguir evoluir. Se você vai ter equipamentos, porque o comandante não é só colocar. Um caso clássico é, por exemplo, quem evolui Zenobia, quem evolui Sansin, quem evolui Jadriga pensando, ah, eu vou colocar na guarnição. E não tem equipamento, não tem VIP, não tem nada para poder ser escolhido pelo reino para colocar aquele comandante na guarnição e fica aquele comandante lá parado no meio dos seus outros e você não utiliza para nada. Porque aí o pessoal não ataca tanto a cidade assim dos outros a torta direito. Só se você moscar no KVK o que você não vai fazer, né? Se esse comandante vai conseguir ser útil mais para frente, se ele vai ser versátil, se ele vai agregar na sua tropa por um longo período de tempo, que não adianta você evoluir um comandante hoje para na próxima geração ele já se tornar obsoleto. E o quinto parâmetro é se ele vai solucionar um problema que você tem no momento. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Um beijão e até mais.